A CIDADE NO BRASIL Hoje é um dia de festa, é a portaria do festival, portanto vamos iniciar nestes 11 dias uma viagem que esperamos que seja aliciante e que esperamos que nos acompanhem. Portanto são dias de celebração do cinema, mas também, e não podemos deixar, nem devemos deixar de assinalar isto, são também dias marcados por uma profunda crise. Uma profunda crise que se vive no mundo, mas muito particularmente no nosso país. Foi de facto, através de muito trabalho, mas mesmo muito trabalho, que nós conseguimos construir esta décima edição do DOC Lisboa. Queremos que este festival seja um momento de celebração do cinema, como não podia deixar de ser, mas mais do que isso, queremos que seja um lugar de partilha, um lugar de debate e muito especificamente que seja um lugar político. E portanto organizamos este festival como um lugar vivo, como um organismo impermanente de vir, que se abre para o público e para o mundo. Então, acolhimos o cinema documental com um olhar atento e crítico sobre o mundo. Uma ideia que o Federico Rossin, através da retrospectiva United to Stand Divide to Fall, apresenta. Uma retrospectiva que traça também esta ideia pelo percurso, pela história do cinema, pelo imaginário político, a partir da especificidade de cada país e situação. Agradecemos aqui, então, os contributos que recebemos e a troca de filmes espontâneos que ainda hoje estamos a receber. Pensando DOC Lisboa como um lugar com vários percursos possíveis, como um lugar que acolhe a multiplicidade, pensando também como um lugar abrangente e que acolhe os novos olhares. E, nesse sentido, não podemos deixar de vos falar de novo dos verdes anos, desta secção que criámos com imenso carinho e esperança, onde vamos ver jovens realizadores que estão em formação e aos quais desde já agradecemos a generosidade e a disponibilidade de mostrar os seus filmes iniciais, que é um momento tão difícil que nós sabemos, ao público do DOC Lisboa. Temos também, como linha de força fundamental do festival, esta ideia que, para nós, foi uma das primeiras ideias que partilhámos como direção nos nossos diálogos, que é esta ideia de que não há nada de artístico que não seja político e não há nada de político que não toque no artístico. E, nesse sentido, tudo no festival é despassado por esta ideia e, em particular, há qualquer coisa que irradia disto a partir da retrospectiva da Chantal Akerman. A Chantal Akerman estará presente connosco ao longo do festival, coisa que muito nos orgulha e dá prazer. apresentará alguns dos filmes e apresentará também instalações. E isto é na secção nova que abrimos, passagens, onde teremos um diálogo entre a Chantal Akerman e o Pedro Costa, com também instalações. E não podemos deixar de falar deles e de lhes agradecer da profunda generosidade, mais uma vez, e disponibilidade e humildade com que trabalharam connosco ao longo deste tempo para preparar esta secção, que não existiria, e isto é importante, sem a Balaclava Noir, sem o Abel Ribeiro Chaves e o João Chaves, que foram incansáveis e verdadeiros guerreiros ao nosso lado para que isto existisse nesta altura e neste momento particularmente difícil. Estas novas secções, criadas nesta décima edição, são também um reflexo do processo iniciado este ano, um processo de redesenho do festival no seu todo, tocando nas várias pretentes que acompanham a realização da Dópolis Boa. Antes de passarmos ao filme de abertura, quero agradecer a aposta que todos os realizadores e produtores fizeram no Toque Lisboa e a confiança que depositaram em nós. Nunca é demais agradecer também à casa que nos recebe esta noite, à Cultura Geste, e à sua equipa indispensável para a realização deste festival. Ao Cinema São Jorge e à EGA, que nos continuam a receber na sua casa também, ao Instituto de Cinema e Audiovisual e ao Media Program, e à Câmara Municipal de Lisboa, que voltou a acreditar neste projeto e que, para além disso, nos cede o Palácio de Alveias, para onde se vos convido desde já para um cocktail a seguir esta sessão. Também queríamos agradecer à direção da APARLOC, muito especialmente ao Manel Mozos e ao Santos Araújo, e chamar ao palco o João Pedro Rodrigues e o João Rui Guerra da Mata, para nos apresentarem ao filme desta noite. Olá, boa noite. Eu primeiro queria agradecer ao DOC de Lisboa por terem escolhido o nosso filme, à direção destas quatro tão giríssimas raparigas. Nós temos muito orgulho de estar aqui e, além de nós, estão a estar aqui uma parte da equipa do filme que nós gostaríamos de chamar ao palco. Primeiro, a nossa querida atriz, Cintia Socrás. Por favor. Há alguns elementos da nossa equipa que estão aqui presentes e nós gostávamos que eles subissem ao palco. Este filme é, obviamente, nosso, mas foi feito porque vocês estão aqui presentes. Vocês chamem a canção, por favor. O João Figueiras, o Nuno Carvalho, o Carlos Conceição, o Lúvio Bada, o Rodrigo Tandeiras, o melhor noivo, o Marco Amaral, O que é que está mais claro? O que é que está mais claro? Esta foi, basicamente, a equipa que nós tivemos. Tivemos também uma tradutora e o resto da equipa, equipa de produção. E é um prazer estarmos a apresentar este filme. É um grande orgulho para nós e é uma grande alegria podermos abrir com este filme que é belíssimo, que é forte e que é um filme português, mas não só. É um filme vosso e que faz toda a decisão de mostrar neste momento. Obrigada. 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 Obrigada.